Talvez vou perder alguns seguidores por causa desse vídeo, mas... Russa manda a real! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português. Logo depois do vídeo onde eu falei para vocês sobre as coisas brasileiras que eu odiava no início, mas depois eu passei a amar de verdade, agora chegou a hora do vídeo sobre as coisas que eu gostei no início, de verdade, mas depois de morar no Brasil há algum tempo, eu ou desacostumei ou talvez até perdi a graça. Sim, nossas preferências se mudam, nossos humores e comigo aconteceu-se também. Então aqui vai ser 6 coisas brasileiras que eu tanto gastei no início, mas agora não, mais não. Primeira coisa, oh 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 oh, começamos! Uma coisa brasileira bem famosa na Rússia, que geralmente os russos adoram, e eu também gostava muito, muito, vocês sabem, eu gostava dessa coisa muito, mas cansei, vamos dizer assim. Eu não estou suportando mais. Tá bom, vou dizer o que é. É sertanejo. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sim, me perdoe, povo brasileiro. Vocês sabem, um dos estilos mais famosos musicais na Rússia é sertanejo. Sertanejo universitário, algo assim. Gata, me liga, mais tarde, tem galera. Caracol, chica, mazouca, madruta, madruta, mato, zá, bolá. A Eva, show, baila. Mas quando eu cheguei no Brasil, descobri que é sertanejo, é um mundo sem fim. Tipo, vocês não têm uns quatro cantores famosos nessa área? Eu nem sei se é possível cantar quantos cantores de sertanejo existem no Brasil, e quantos tipos de sertanejo, porque também existem diferentes. É um estilo de música que toca tanto em todos os lugares. Você sai, toca. Seu vizinho ouça. No carro, toca. No ônibus, alguém ouça, você consegue ouvir. No boteco, toca. No supermercado. Chega! Começou a ser tanto sertanejo na minha vida, que eu perdi interesse. E eu comecei a me interessar mais nos outros estilos de música brasileiros. Tipo, MPB, por exemplo. Rogo brasileiro. Alguns outros, não sei, eu não sei nem como chama isso. Talvez, pode ser, tem outro nome, mas eu também chamo MPB. Então, eu penso em me perdoar, mas sertanejo não é o meu estilo favorito, mas... Ainda tem músicas, claro, que eu gosto quando aparece algo legal pra dancinha. É bom, mas não é algo que agora eu podia ouvir sem parar. Coisa número dois. Quando eu cheguei no Brasil, e até antes, na verdade, quando eu me tava preparando pra essa mudança, Na minha cabeça, era só um plano da minha vida aqui. Toda fim de semana, eu vou pra praia. É meu escritório na praia, eu sempre na área, vocês sabem, gente, né? Mas, eu perdi interesse nisso. Tipo, praia é coisa maravilhosa ainda, sem dúvidas. Mas, tipo, tem tanta coisa pra fazer em São Paulo, vocês sabem. E nas outras áreas do Brasil, não são na litoral. Tipo, antes de eu mudar pro Brasil, por exemplo, eu não sabia que existem serras. Eu nem sabia essa palavra. Serra de Mantiqueira tem, tem Serra Gaúcha, tem mais uma serra que eu não sei o nome. E eles são também muito lindos. Tipo, nessas regiões, também muito legal passar um tempo. E, por isso, mesmo gostando praia, com certeza, ainda, eu não estou planejando minha vida no jeito que é na sexta ou na sábado, eu vou deixar tudo pra trás e correr pra praia. Eu, no início, tava assim, mas agora não. Eu agora penso que, hum, pode ser, não, pode ser. Tem muitas outras opções pra passar fim de semana no Brasil. Tem muitas cidades legais pequenas, nas montanhas e em alguns outros estados, pode ser. Enfim, fora da praia também tem um monte de coisa pra fazer nos feriados, feiras ou fim de semana no Brasil. Não só as praias. Se vocês nunca estavam no Brasil, e vocês também estão planejando sua vida ao redor da praia, é legal. Mas, fora da praia, você vai achar também um monte de coisa interessante pra fazer, que também vai te atrair, com certeza. Coisa número 3. Eu a amava pra caramba. Mas, depois, até o doutor me proibiu comer isso. Sim, é comida. Pra ser mais correta, é uma fruta, um tipo das frutas. É cítricos, tangerina, laranja, todos os amigos, abacaxi e sucos dos cítricos. Como funciona? Na Rússia, não tem tantas frutas como aqui no Brasil. Comer abacaxi é uma coisa do outro mundo. Só, às vezes, você compra essa fruta e come, porque é caro, é raro. E tem que esperar uma estação especial para poder comprar essa fruta. E, por isso, na Rússia, eu tava comendo abacaxi bem raramente. Tipo, 2, 3, 4 vezes por ano. Por ano todo. E aí, tô chegando no Brasil e começou... E nosso abacaxi, sucos. Eu descobri suco de limão. Outra fruta, limão. Super cara na Rússia. E aqui, não. Água com limão, suco de limão, alguma coisa. Vamos colocar limãozinho. E, talvez, meu corpo ficou meio ué, especialmente o meu estômago. Toda a minha vida, abacaxi e limão, era 4 vezes por ano. Agora, quase todos os dias. Por isso, eu passei um tempinho como gastroenterologista aqui no Brasil. E eu não podia entender o que tá errado. Eu tô comendo só coisas boas. Só fruta. Tá, tá, tá. E depois, eu falei pra ele quantos eu como por semana abacaxis e laranjas e limões e tudo. Ele falou que, tipo, você não caminhou isso na vida. Agora, você, tipo, coloca tudo isso, coisa ácida, no seu estômago que não está acostumado. Não sabe o que que é. Por isso, tem que parar. É verdade. Isso foi um divórcio triste. Mas ele aconteceu. Agora, eu estou muito mais cuidada com sucos cítricos. Abacaxi, uma, dois vezes por mês, no máximo. Aconteceu. Então, agora, não amo tanto. Porque um pouco até que me queimei. Comendo demais. Coisa número quatro. Quando você mora na Rússia, você não tem tantas chuvas. Quando você tem no Brasil. Porque o Brasil é um país tropical. O ar úmido, toda essa vibe. Essas plantas gigantes. Flores, árvores, palmas, palmeiras, coqueiras. Tudo junto e misturado. E antes da minha vida, a chuva, para mim, foi tanto faz. Porque as chuvas na Rússia, eles são muito mais fracos do que aqui. Eu cheguei no Brasil e vi uma chuva verdadeira brasileira. Eu lembro pela primeira vez, quando foi, eu corri para a sacada. Peguei o celular. Comecei a gravar. Porque eu nunca vi a chuva assim antes. É um fenômeno absolutamente diferente de natureza. Eu sempre fui muito impressionada. Eu lembro que é primeiros meses no Brasil. Eu até estava fazendo selfie como chuva. Mandando para minha família. Mandando vídeo como a água começa a correr nas ruas. O que não acontece na Rússia. Tipo, a gente não tem isso. Tá aí, misé! Eu não tô... Porque não tem tanta chuva. A água cai e ela desaparece. Então, no início, eu estava achando muito interessante. Muito diferente. Muito legal. Ah, tá, tá o ar. Aqui precisa anotar que eu moro em São Paulo. Para quem não sabe. Então, agora, talvez vocês já adivinharam. Eu um pouco cansei das chuvas. Vamos falar a verdade. Aqui a chuva acontece todo ano. Qualquer semana do ano pode ser chuva. E às vezes eles são realmente por muito tempo. E tem muita água na rua. Que você não pode sair. Não sei. Antes eu estava pensando estranho. Quando meus amigos brasileiros me falaram. Porque eu não vou porque está chovendo. Ué, guarda-chuva e só. Aí depois eu descobri que aqui em São Paulo, talvez. em outras cidades do Brasil também. Existe uma chuva brasileira que eu chamo chuva 3D. Toma, sim, tô entendendo nada. Ela está de cima e dos lados. Então, guarda-chuva não te ajuda muito. Não muda muito. E esse é o momento que já acontece chuva. Eu não estou correndo para gravar. Eu só penso. Passa. Por enquanto, vou assistir um vídeo. Fazer alguma coisa. Mas para dormir é muito gostoso. É maravilhoso, né? Chove, para dormir, até mais fácil para cair em sono. Coisa número 5. Voltamos para as comidas. Tenho uma comida brasileira. Uma sobremesa. Que eu comi até demais. Por isso agora já parei. Açoca. Opa, açoca era... Nossa senhora. Todos os dias eu comi quando eu cheguei. Eu prevei diferentes marcas, tipos. E com isso. E com artesanal, desatenanal, acessacional. É muito legal. E eu acho que eu comi tanto que já perdi tanto interesse como antes. Talvez porque eu mudei mais foco agora para as frutas brasileiras. E vocês têm ainda um monte de outras sobremesas. Então, eu não fiquei sem sobremesa. Só passou que agora ela está completamente em pausa. Eu posso até comer às vezes. Mas agora eu já não falo. Que é... Ai, minha coisa brasileira favorita. Eu tipo, amo pra caramba. Como todos os dias. Não. Gosto e muito legal. Ela é realmente boa. Mas que eu estou comendo todos os dias. Agora não. Não, não é assim mais. Talvez alguém me vai matar por esse comentário e opinião. Mas é minha experiência, gente. Juro. Quando a gente muda para algum lugar onde tem comida que a gente sempre sonhou comer. A gente começa a comer às vezes até demais. Depois de dois, três, quatro anos. Você já pensa. Tá bom, deixa pra próxima. Vamos provar alguma coisa ou outra. Chegamos para o ponto número seis. Ponto número seis vai ser também bem polêmico. O que não é polêmico nesse vídeo, né? Não tenho intenção para afinar ninguém. Eu só estou dividindo a minha experiência. Tá bom. Essa coisa. Eu gostei. Me apaixonei. Mas agora meus opiniões precisam mudar um pouco. É São Paulo. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Eu sei. Eu sempre tenho uma polêmica sobre isso. Comigo acho que aconteceu a mesma coisa. Eu até sinto que tem alguma abrasilidade nisso comigo. Porque antes eu era gringa, gringa, gringa. Eu tipo vi São Paulo e eu pensei só. Cidade melhor, linda, tem tudo. Eu amo. Quero ir lá, lá. Passear todos os dias. Mas agora eu tenho uma visão da cidade mais clara e os relacionamentos com a cidade se mudaram. Agora eu sei que São Paulo pode ser super diferente. Que é a cidade dos contrastes. E talvez também afetou que eu fui para o Nordeste, para o Sul, outros estados, Minas Gerais. E eu vi que o Brasil não só é São Paulo. São Paulo sendo mesmo cidade grande, importante, rico, interessante, barulheiro, com muita gente. Agora eu realmente às vezes penso parar, provar, para morar em algumas outras regiões no Brasil. Talvez ou no litoral, ou pelo contrário, no mato, em alguma serra. Porque nós somos, não são máquinas. É claro que a gente cansa. E cansar em São Paulo é possível muito fácil. No início, eu estava muito amando esse movimento infinito, sem parar. Agora eu comecei a sentir que às vezes eu quero um pouco ficar na tranquilidade. Mas o ritmo da cidade, de verdade, é muito bum, 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 bum. Que não é ruim. Só que alguém gosta, alguém não gosta. Ou às vezes a gente mesmo gosta, mas depois cansa disso. Ou pode ser eu somente estou ficando velha e quero morar no sertão. Não, não sei, quero uma vida mais quieta. Moro num lugar, uma casinha inascente no sertão. Espero que ninguém ficou ofendido depois desse vídeo. Porque eu somente queria dividir com vocês minha experiência. E como sempre, eu falo com vocês realmente, honestamente. Toda a minha opinião para vocês e toda a minha verdadeira experiência sobre a minha vida no Brasil. Se você ainda me não segue no Instagram ou TikTok, é muito estranho. Vai, me procura naqueles redes sociais. Começa a seguir. Escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo. Deixa like, apoia como like o canal. E até o próximo vídeo. Escolha entre esses dois que eu preparei para você. E até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.